Então é vocês que estão mexendo com minha amiga Rose. A gente não fez por mal, Gena, não sabíamos que ela é super legal. Que super legal, vocês têm preconceito porque eu não tenho Robux. Pois eu não ligo, todos nós um dia não tínhamos Robux. Mas eu quando entrei já comprei, pobres. Pobre é você, Maria. Afinal, mereço ficar aqui e ainda com essa requer falsificada. Tal, pobres. Menos uma para a Akear, pede desculpa agora para Rose. É que eu tenho que ir para casa amanhã ou peço tchau? Eu também, sabe? Minha mãe sempre fala que eu tenho que chegar cedo. Você tem que Akear, ele fala com seu irmão que mexe com essas coisas. Irmão, você poderia Akear três pessoas no Roblox para mim. Os nomes no Roblox são... Sim, esses três Akeia eles para mim e me fala quando Akear. E aí, Rafa, ele já hackeou? Sim, vamos esperar aqueles ridículos para verem que estão sem Robux. Ao que aconteceu comigo, estou sem Robux.